E um espetáculo diferente. Na plateia, os pequenos, ou melhor, bem pequenos, bebês de 0 a 3 anos. Eu estou falando do Toy, um show de dança preparado especialmente para essas crianças, os bebês. A peça tem apresentações sábado e domingo no Teatro São Pedro até o fim de junho. No camarim, quase tudo pronto. É hora de entrar em cena na casa de espetáculos mais famosa do estado. Mas o palco é bem menor. E o público também. Literalmente. Toy é um espetáculo de dança especialmente produzido para bebês de 0 a 3 anos. O Toy é um momento do exercício da sensibilidade para o bebê. Exercício do afeto. O conceito do futuro está muito presente nisso. Como se constroem as próximas gerações. E foi a partir disso que eu tive a ideia de delezar esse projeto. Na plateia, eles observam atentamente. Os sons e os movimentos são simples e bem conhecidos dos pequenos. E entre um passo e outro, a curiosidade, o sorriso. É a arte fazendo cosquinha. Eu acho que o espetáculo é tão sensível e tão delicado que proporciona, né? As crianças estavam todas encantadas. Depois do espetáculo, uma oficina que aproxima ainda mais os pais e os cuidadores dos pequenos. Experiência única também para os artistas, que veem o trabalho deles fazer a diferença na formação da criançada. Então nesse mundo louco que a gente vive, que os pais às vezes não conseguem ter esse tempo, esse momento para estar junto com o bebê, o Toy também vem oferecer essa oportunidade. Não, não, não!